E aí galera, tô começando aqui mais uma partida de Free Fire Vamos ver galera, vou colocar uma partida aleatória Tem um nosso quad aqui, partida aleatória né, vamos ver o que que vira Oh galera, como é que eu jogo isso aqui? Oh galera, vamos ver o que vira Oh galera, vamos ver o que vira 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 O que vira Oh eu tô precisando de ajuda aqui, vem vem aqui Vem cá, tô precisando de ajuda aqui Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vamos ver o que vira E aí 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 E aí